Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Giovânia Gomes e estamos aqui na nossa aula de matemática. E hoje iremos falar sobre a origem dos números. Como será que surgiu os primeiros números? Vamos lá? Nos templos primórdios, os homens caçavam, pescavam e colhiam frutos para se alimentar. Além disso, passaram a habitar em cavernas e a criar animais. Foi a partir dessa ação da criação de animais que os homens sentiram a necessidade de contar tudo que eles tinham ou criavam. E aí, não existia naquela época nenhum número, nenhuma representação de quantatividade de nenhum numeral. E o que é que eles faziam para poder contar? Os homens das cavernas, eles pegavam pedrinhas e utilizavam como recurso para contar os seus rebanhos. A quantidade de ovelhas ou de cabras que eles criavam naquela época. Com o passar do tempo, eles viram que isso pesava demais. Era muito pesado carregar pedrinhas ao longo do tempo e ao redor dos lugares onde eles iam, de um lado para o outro, para poder ter uma contabilidade dos animais que eles criavam. E aí, eles começaram a usar risquinhos. Sim, simplesmente riscos no interior das cavernas onde eles habitavam. Para poder contar. Com o passar do tempo, eles também começaram a usar nós. É, isso mesmo, nós em corda. Para poder facilitar a sua contagem. Mas mesmo assim, todos esses recursos eram insuficientes para a contagem. Pedrinhas, nós, risquinhos. E aí? Foi a partir daí que surgiram os números. Os números surgiram a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos, coisas. E isso aconteceu há mais de 300 anos, de 30 mil anos atrás. Com o passar do tempo, os números foram evoluindo. Como a gente pode ver na nossa imagem. Primeiro, surgiram alguns rabiscos feitos pelos povos hindus, há 300 anos antes de Cristo. Em seguida, esses rabiscos foram se aprimorando, certo? Até chegar no nosso sistema de numeração decimal. Que vai do 1 até o 0. O 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. E são considerados algarismos naturais. Mas, tia, por que algarismos naturais? Porque esses foram os primeiros números que surgiram e que deram origem aos demais números ou que utilizamos hoje no nosso dia a dia. Por que o nosso sistema é chamado de sistema numérico decimal? Porque ele é composto por 10 algarismos. Que são o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. E a partir deles é que se formou o sistema decimal. Aí vai um desafio para vocês. Agora é com vocês. Em quais locais vocês podem encontrar os números? Podemos perceber que os números estão por todas as partes. Por todos os locais. Na data do nosso aniversário. No calendário. Nas horas. No passar do tempo com os minutos e segundos. No número que está exposto em nossas casas. Em nossas moradias. E aí vocês vão localizar, certo? Os números que se encontram ao seu redor. Em seguida. Vai reescrevê-los, certo? Identificar no seu ambiente, na sua casa. Onde você esteja. A quantidade que ele representa. Registrar, certo? Em seu carderninho. E entregá-lo ao seu professor. Certo? Mostrar para o seu professor. Espero vocês na próxima aula. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.